Preces Pagas 3. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava, 4. Guardaivos ou escribas que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. 4. Essas pessoas receberão, por isso, uma condenação mais rigorosa. São Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47. São Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40. São Mateus, capítulo 13, versículo 14. 4. Jesus disse também, Não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. 5. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. 5. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. 6. A prece, então, é uma fórmula cujo comprimento se proporciona à soma que ela rende. 7. Ora, de duas uma, Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras? 8. Se são necessárias muitos, por que dizer as poucas ou quase nada por aquele que não pode pagar? 9. É uma falta de caridade. 10. Se uma só basta, o excesso é inútil. 11. Por que, pois, fazê-las pagar? 11. É uma prevaricação. 12. Deus não vende os benefícios que concede. 13. Por que, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, 13. Para pagar o pedido, talvez, sem resultado? 14. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça, 14. Que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. 15. De outro modo, disso resultaria que se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, 15. A justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. 16. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, 16. Não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. 17. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre, como para o rico. 17. Se se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, 17. Seria lícito vender as do soberano do universo? 18. As preces pagas têm um outro inconveniente. 18. Aquele que as compra se crê, o mais frequentemente, dispensado de orar, 19. Porque se considerou quitte quando deu o seu dinheiro. 19. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interessa por eles. 20. Qual pode ser o fervor daquele que se encarrega um terceiro de orar por ele, pagando? 20. Quando é o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a um outro, este a um outro e assim por diante? 21. Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? 21. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. 22. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. 22. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. 22. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. 22. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. 22. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. 22. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. 22. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. 22. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. Amém.